Eu li tudo que eu queria ler no mês de junho? Não. Mas pelo menos eu saí da ressaca e eu gostei muito de todos os livros que eu li, então tá tudo certo. Oi, aqui é a Mária do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar todas as minhas leituras do mês de junho, que não foram todas que eu tinha me comprometido a ler no vídeo de tibiar, mas eu li bastante e eu gostei bastante, exceto se alguns, que eu não gostei tanto assim, mas no geral eu gostei muito de todas as leituras que eu fiz. Então elas estão aqui e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma. Vou começar por algumas leituras que ficaram paradas no meio do caminho, que eu não consegui finalizar. Mas antes, se você é novo aqui no canal, primeiramente seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreve aí embaixo e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa seu like também pra você não esquecer de dar o like, sair desse vídeo sem deixar seu like. O like é de graça, me ajuda muito. E caso você se interesse por algum dos livros que eu vou mostrar no vídeo de hoje, você pode saber um pouquinho mais sobre eles, colocar na sua wishlist e até comprar, se você já quiser comprar pra ler, com o meu link aqui da Amazon. Então, comprando por esse link você me ajuda muito e não paga nada mais pelo preço do livro. E não só livro, você pode comprar qualquer coisa que você vai me ajudar muito mesmo. Então, vamos começar com um livro que ficou pelo caminho. Inclusive, eu peguei esse livro pra ler no último dia do mês de junho e li ele enquanto eu estava em São Paulo, pra Bienal, e acabei não conseguindo finalizar ainda, mas falta muito pouco. Então, em breve, esse livro será uma leitura finalizada, que é o Sofrimentos do Jovem Werther. Ele é um livro fininho, mas eu não consegui ler ele todo lá em São Paulo, porque foi uma viagem um pouco cansativa. Então, quando a gente chegava no hotel, assim, tudo que eu queria era dormir até o dia seguinte. Então, acabava que eu não lia muito, mas eu li muito no primeiro dia que eu estava lá e no dia da volta também, que eu li no aeroporto e no avião. Então, esses foram os dois dias que eu mais li, o primeiro dia e o último dia. E eu estou gostando bastante desse livro. Ele é escrito através de cartas, pelo Werther. Ele escreve cartas pra um amigo dele, falando sobre a vida dele no campo, assim, que ele resolveu tirar um tempo pra morar no campo. E ele conheceu uma mulher por lá e ele está perdidamente apaixonado por essa mulher. E quando ele não vê ela, ele quer, assim, morrer porque ele não está perto dela. E tudo que ele fala, assim, tem esse peso dessa tristeza e dessa dor, não só por ele não estar com ela, mas de outras reflexões sobre a vida que ele faz também. Então, assim, é uma leitura que foi muito pesada e polêmica na época que saiu. E com certeza dá pra sentir esse peso lendo esse livro, porque toda hora o protagonista, ele fala sobre a morte, reflete sobre como seria estar morto e não sei o que mais. E era uma época em que realmente as pessoas pensavam, assim, tipo, ou você está 100% feliz ou você quer morrer. E é exatamente isso que o Werther vai falar nas cartas pro amigo dele. E é só assim, cartas, não tem muito diálogo. Ele fala, através das cartas, ele representa alguns diálogos que ele teve com pessoas que ele conheceu por lá, mas não é nada demais, então é uma leitura um pouco mais lenta também por causa disso. E outro livro que eu não consegui finalizar foi o terceiro volume da trilogia que eu coloquei pra ler no mês. Então esse aqui é Sonhos com Deuses e Monstros, e eu quase cheguei ali na metade dele. Eu confesso que eu desanimei um pouquinho com essa história nesse terceiro livro. O primeiro livro foi sensacional, foi, eu li, assim, no ritmo frenético, porque era tudo novo, eu estava animada pra conhecer essa história. Aí o segundo livro começou a ficar um pouco mais lento, e nesse terceiro livro eu já não estava mais tão, assim, empolgada quanto eu estava no primeiro, porque aqui eu só quero saber no que é que tudo vai se resolver. E é um livro grande, então vai demorar um pouquinho ainda pras coisas se resolverem aqui. E por isso acabou ficando de lado, mas eu quero muito finalizar essa trilogia, porque eu adorei tudo que a autora construiu aqui. É bem diferente do que eu já tinha lido em outros livros de fantasia. Então, no geral eu estou gostando, sim, mas esse terceiro livro me deu uma desanimada. Aproveitar que eu estou falando da trilogia, vou falar, então, do primeiro e do segundo livro que eu consegui ler. E o primeiro livro, como eu já disse, sensacional, cinco estrelas, favoritado. Aqui a gente tem uma história, basicamente, sobre anjos e demônios, o que é um pouco clichê, mas a autora trouxe isso de uma forma diferente e que consegue te prender, assim, por ter esses elementos diferentes, mas também tem os elementos iguais. Assim, teve uma época em que histórias de anjos e demônios foi um hype total, né? E aqui a gente tem essa coisa de anjos, mas os demônios não são demônios de fato. Eles são quimeras, que os anjos ou até a sociedade, assim, humana, os humanos, né? Tratariam eles como demônios, porque eles são seres misturados aí entre vários bichos e humanos também. E a gente tem essa protagonista que foi criada por um demônio, ele é uma quimera, e desde criança que ela conhece essas pessoas, essas quimeras por quem ela foi criada, e ela achava que eram as únicas quimeras no mundo, e ela vive no mundo humano normalmente, ela vai pra escola, vai pra festas, ela tem amigos, ela tem um ex-namorado babaca, então ela tem uma vida normal, tirando essa parte de que ela foi criada por quatro quimeras. E aí, do nada, vai aparecer um cara que vai começar a perseguir ela, e ele é um anjo, mas ela não sabe, e eles têm um negócio aí, um destino juntos, e tá rolando uma guerra há milhares de anos, num outro reino lá das quimeras e dos anjos e tudo mais, eles são inimigos há milhares de anos, e óbvio que a protagonista vai ser uma chave aí pra essa guerra, então a gente vai conhecer tudo que tá acontecendo junto com ela, porque ela não tava sabendo de nada, então isso é bem legal também, porque assim como tudo é novo pra protagonista, também é novo pra gente. E o segundo livro, que é Dias de Sangue e Estrelas, a gente já tem essa história um pouco mais desenvolvida, os detalhes ali já estão mais claros, o que que tá acontecendo, qual o papel da protagonista, já tá tudo um pouco mais claro, e aí a autora vai começar a desenvolver toda essa história. O segundo livro ficou um pouquinho lento, na minha opinião, porque tem toda aquela fase de desenvolvimento, né, e de adaptação da protagonista a essa nova realidade, a todas essas novas informações que ela teve acesso, então foi um pouquinho mais lento, mas não deixou de ser viciante. Só o terceiro livro mesmo que eu fiquei meio... Vamos acabar logo com isso? Daí tivemos o livro dos 12 livros, pra ser lido esse ano, que foi As 10 Mil Portas, foi lido com sucesso. Eu adorei esse livro aqui também. Eu li mais devagar do que eu esperava, mas ainda assim eu li rápido, porque a diagramação dele é maravilhosa, e a história também é muito cativante, porque tem essa coisa, assim, de reinos mágicos também, e portas mágicas que te levam pra outros lugares, e a protagonista, ela vai explorar todas essas portas, porque ela descobre uma coisa aí, depois que o pai dela some, e ela vai ter que ir atrás de uma porta pra achar o pai dela, e aí ela vai ter a ajuda, obviamente, de uma outra pessoa, e outras pessoas, na verdade. E vai conhecer um pouquinho mais também da história do pai dela, do porquê que ele tá sempre viajando, do porquê que ele sumiu, porquê que ela fica na casa desse amigo do pai dela, e eu fiz... Eu fiz resenha desse livro? Não fiz resenha dele ainda. Eu vou fazer. Eu vou organizar melhor as ideias, certinho, assim, pra contar pra vocês sobre o que é esse livro, mas tem um vlog lendo só ele. Eu vou deixar passando aí nos cards, caso você ainda não tenha assistido. Lá eu comento com mais detalhes, até porque, né, minha memória, assim, tá mais fresca lá naquele vlog. Então, vai lá assistir e saber um pouquinho mais sobre o que esse livro se trata, porque é maravilhoso também. Daí eu li um livro que não tava na TBR, mas eu fiquei com vontade de ler, porque eu queria fazer um post sobre ele também, uma história que eu já tinha vontade de conhecer, que é a história da Leopoldina, Imperatriz do Brasil. E eu li ele nessa edição aqui da Drops Editora. E o livro se chama Meu Muito Querido Pedro, que é a história, então, que a Leopoldina vai contar através de uma carta que ela escreve pro Pedro, marido dela, o imperador do Brasil. E ela vai falar sobre como foi a vida dela aqui, que tiveram momentos felizes, sim, tipo, momentos em que ela passeava na praia, passeava na floresta, passeava a cavalo e tudo mais. E momentos tristes, principalmente, nos que ela descobria que o Pedro tinha um amante, que, inclusive, foi uma amante muito famosa. E eu já adicionei um livro sobre ela na minha hostilite, porque eu fiquei muito curiosa. E tem várias outras curiosidades aqui sobre a estadia da Imperatriz no Brasil. E a chegada deles até aqui, ela vai falar um pouco sobre a infância dela também, e como ela sempre soube que esse seria o destino dela, e sempre aceitou esse destino, mesmo sabendo que ela não seria sempre 100% feliz, mas ela aproveitava ao máximo, assim, os momentos que ela tinha pra ela, ou os momentos mais livres que ela tinha. E ela fez muita coisa, e tá tudo aqui nesse livrinho, que é o primeiro de uma série, uma coleção, que se chama Todas Elas Morrem no Fim da História, e eu já tô ansiosa pra saber quais serão as próximas figuras que essa coleção vai trazer, porque eu gostei muito desse livro aqui, muito fluido, muito fácil de ler, muito rápido. E assim, tá todo anotado e marcado. E eu fiz um post especial pra esse livro lá no Instagram, então eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo pra você ir lá conferir o post, que eu gostei demais de fazer, porque foi uma leitura, assim, bem diferente, que me surpreendeu bastante. E por último, nós temos os quatro livros que eu consegui ler pro Desafio Sete em Sete. O primeiro deles foi para Continuar, do Felipe Colbert, e aqui a gente tem uma história que se passa em São Paulo, no bairro da Liberdade, com Lanternas Mágicas. E eu já fiz uma resenha pra esse livro também, lá no Instagram. Então vai lá, lê tudo certinho, com as ideias organizadas, que eu gostei muito de ler esse livro. Ele me surpreendeu até, porque, assim, me surpreendeu e me decepcionou ao mesmo tempo, porque eu esperava que fosse uma coisa um pouco mais mágica, né, quando eu li a sinopse falando sobre as lanternas, guardava um segredo, não sei o quê, eu criei toda uma expectativa em cima dessa história, mas, no geral, foi uma história muito boa também, bem levinha, assim, uma história de romance bem fofinha de acompanhar. Depois eu li Match Imperfeito, O Encontro de Jimbo e Richie, esse daqui me surpreendeu, porque eu não tava esperando nada desse livro, sério, eu não tava esperando nada, tanto que no vídeo de tibiar eu falei, né, que não queria muito ler esse livro, eu coloquei ele aqui, porque ele tava aqui, eu queria ler logo, pra saber, né, se eu ia gostar ou não, pra saber se ele ia ficar por aqui ou não, e eu acabei me surpreendendo muito, uma história muito rápida de ler, apesar do tamanho, tem 360 páginas, mais ou menos, e foi muito rápido de ler, então isso me surpreendeu bastante, e tem uma adaptação na Netflix que eu comecei a assistir, mas que eu não gostei muito, porque já tem, assim, logo no primeiro episódio, já tem uns negócios ali diferentes que não me agradaram, mas o livro vale a pena ser lido, sim, é uma leitura muito rápida pra você ler aí num fim de semana, uma história de romance, assim, armada pelos pais, dos protagonistas, também fiz uma resenha dele lá no Instagram, então vai lá ler certinho a minha opinião sobre o que esse livro se trata. Daí veio a decepção do mês, assim, a maior decepção do mês, que foi a última festa da Lucy Foley. Esse aqui é um suspense, e eu não sou leitura de suspense, então eu já esperava que talvez eu não fosse gostar, eu coloquei ele nesse desafio justamente porque ele parecia ser uma leitura rápida, e pra dar uma diversificada nos gêneros também, e porque era um dos poucos livros amarelos que eu tenho. Então, assim, foi lido, foi lido em um pouco mais de um dia, porque eu acabei desanimando ali no meio da leitura, mas segui firme pra finalizar. Aqui a gente tem uma história de suspense que vai se passar na Escócia, no ano novo, e tá nevando muito, e um grupo de amigos, assim, de amigos há muito tempo, já 20 anos que eles são amigos, eles resolvem marcar essa viagem de ano novo, então, e algum deles vai morrer, e algum deles é o assassino. E eu achei que a autora enrolou demais pra desenvolver e pra chegar, assim, no resultado, pra chegar na revelação final. eu falei tudo mais detalhadamente também sobre a minha experiência além desse livro no vlog do desafio que eu vou deixar passando aí nos cards, caso você ainda não tenha assistido. E foi uma decepção, mas pelo menos eu consegui chegar até o final. E por último, eu li, então, Doentes, Gigantes e Outros Seres Fantásticos, que também não foi lá essas coisas, mas também não foi uma decepção total. Eu esperava um pouco mais de magia também, um clima, assim, mais gostosinho de magia, de contos, né, mágicos, mas não foi tanto assim. Alguns contos foram bem entediantes e repetitivos, mas é um livro super curtinho, então vale a pena tirar um tempinho aí pra ler os contos. Sugiro também que se for ler, leia um conto de cada vez e não todos de uma vez, que nem eu fiz. Mas como ele estava da Tibia do Desafio, eu acabei lendo todos de uma vez. E não que eu tenha misturado todos os contos, que eu tenha ficado confuso e misturado as histórias. É só que, sei lá, não teve toda a magia que eu estava esperando que tivesse. Então, acabei não gostando tanto, mas está aqui, foi lido. E essa coleção tem contos, assim, de vários gêneros. Eu tenho alguns aqui de bruxas e na minha wishlist ainda tem alguns também de terror. Os de terror eu estou ansiosa, porque eu acho que vai ser bem legal, assim, contos de terror bem curtinhos, mas, por enquanto, só esse daqui foi lido. E eu li mais dois contos que não estavam na Tibia A, porque eu nem sei por que que eu li esses contos, tipo, o que que me deu na cabeça para pegar esses contos para ler. Mas eu peguei para ler e eu li bem rapidinho também. O primeiro deles é A Profecia da Sereia, da Clara Alves, e o outro foi A Lenda da Sereia. Então, eles são uma continuação do outro, obviamente. Eu não sei se vai ter mais contos dessa história, mas foram leituras super rápidas, assim, com essa coisa de sereia que vai para o mundo dos humanos para achar o amor e não sei o que. Foram leituras bem rapidinhas e divertidas de fazer. E é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de junho. Fiquei muito feliz de ter saído da ressaca. A ressaca que me pegou no mês de maio, assim, nem deu as caras no mês de junho. Eu já comecei o mês de junho lendo bastante, ignorando completamente o fato de que eu estava de ressaca até que ela simplesmente foi embora e, por sorte, ela não voltou agora no mês de julho porque, né, tem muita coisa para ler agora no mês de julho. Se você viu aí o vídeo da TBA, você sabe o tamanho do problema em que eu me meti. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui como foram suas leituras no mês de junho se você leu algum desses livros comigo e a gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau! 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 Tchau!